Olá pessoa saudável, tudo bem com você? Aqui está tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje irei compartilhar um suco fácil de fazer, cheio de fibras e que é ótimo para a pressão arterial. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com quem precisa e vamos lá para a receita. Olha, o suco que eu irei fazer é de chuchu com laranja. Nós iremos precisar de uma xícara de chuchu cortado, você pode cortar seu chuchu em cubos. Já higienizei, tá? E ele está com casca. Você pode fazer com a casca ou com ele todo, eu fiz com a casca e com a polpa. Aqui tem uma xícara de chuchu, higienizei meu chuchu, minha laranja, cortei em cubos, vou colocar aqui no liquidificador e vou espremer essa laranja. Aqui está o espremedor e está vendo no espremedor a laranja. Só que eu vou acrescentar a laranja depois que eu liquidificar o suco de chuchu. Eu vou colocar 200 ml aqui na xícara de chuchu e vou liquidificar e depois vou misturar com o suco de laranja. Já já eu mostro o resultado. Olha, eu já espremei aqui o suco e duas laranjas. Eu gosto de espremeror quente aqui, aproveito um pouco de fibras aqui. Vou colocar aqui no copo, ó, gente. Já liquidifiquei o suco do chuchu por 30 segundos. Não precisa coar, ó. Vou dar uma misturada aqui, gente, ó. E pronto, olha o resultado do nosso suco de chuchu com laranja. Esse suco de chuchu com laranja é delicioso, é gostoso, gente. Não fica o gosto do chuchu, é considerado remédio natural. Auxilia aí pra quem tem pressão arterial alta, gente, quem sofre de hipertensão. E também que vai fazendo aí, né, uma educação alimentar, tá querendo emagrecer também, ajuda o chuchu, ele tem poucas calorias. Gente, tem muita vitamina. Esse suco é maravilhoso, você pode fazer, tá? Você pode tomar aí antes do almoço ou no seu de jejum logo pela manhã. Se você gostou aí da dica, deixa seu like, compartilha o que precisa e até a próxima receita.